Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Vemos para mais uma edição do Jornal do Maza, nós que escolhemos para tanto, uma reportagem sobre a Coreia do Norte, que é tão pouco analisada por todos os meios de comunicação que quando a gente tem a oportunidade, é claro que vale a pena explorar. Então, a Folha de São Paulo publicou na edição da quarta-feira, 3 de junho de 2020, na página A11, portanto, na sessão Mundo, do primeiro caderno, nós temos uma reportagem que eu achei, aliás, muito curiosa sobre a Coreia do Norte. Diz o seguinte, com queda na economia, Coreia do Norte exige dinheiro da elite do país. Veja só que coisa mais interessante. Então, a Coreia do Norte, em função da pandemia, teve uma redução econômica, como está acontecendo em todo o mundo. Eles, por serem um país socialista, em tese, deveriam ter uma distribuição de renda muito boa, mas não tem. Tanto é que a reportagem diz que o governo exige da elite do país. Provavelmente está falando, é claro, da dinastia Kim, da família Kim e dos militares que dirigem o país. Mas vamos lá, a reportagem, ela foi feita em Wellington, na Nova Zelândia, pelo Financial Times. Para fazer frente à ameaça dupla do coronavírus e das sanções econômicas, Kim Jong-un aumentou fortemente a contribuição que exige da classe mais alta norte-coreana. E é claro que é uma reportagem que tira definitivamente a dúvida sobre a imprensa, que talvez estava até torcendo, falando da morte do Kim Jong-un. Na verdade, ele está dirigindo o país tranquilamente e agora está tentando, inclusive, distribuir melhor a renda, o que sempre é bom. A Coreia do Norte enfrenta a maior recessão desde 1997. E analistas afirmam que seu líder está reafirmando o controle central sobre a economia, potencialmente enfraquecendo o movimento em direção à adoção da economia de mercado e os sinais nascentes de capitalismo. Então, vejam só, segundo o Financial Times, a Coreia do Norte estava adotando alguns princípios parecidos com as zonas econômicas especiais da China. Por isso mesmo, surgiram algumas famílias ricas que controlam essas supostas zonas econômicas especiais. Mas, seguindo a tradição do pai e do avô, resolveu fazer uma intervenção e voltar aos princípios do socialismo. Especialistas dizem que informações sobre uma emissão rara de títulos de dívida planejada por Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, para levantar divisas junto a norte-coreanos ricos para cobrir até 60% do orçamento nacional, são indicativas da gravidade do enfraquecimento econômico. Um país que vem há muitos anos sendo boicotado, sobretudo pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, agora com a redução comercial, evidentemente sente fortemente. Até porque depende muito da China. E a China, que tinha como previsão crescer 6,5% este ano, crescerá no máximo 1,2%. Uma redução muito significativa. E é claro que está, neste momento, mais preocupado em resolver seus próprios problemas do que o da Coreia do Norte. Então, o país está um pouco abandonado no momento. E é claro que precisa reagir e arrecadar dinheiro da elite do país, de quem tem. Os detalhes sobre a emissão de títulos, a primeira desde 2003, foram divulgados pelo serviço de notícias Deio NK, sediado em Seul, na Coreia do Sul. A agência de classificação, FIT, aludiu ao assunto em relatório na semana passada. A notícia não foi verificada de modo independente pelo Financial Times. Então, isso quer dizer que existem algumas dúvidas se as medidas realmente foram tomadas. Se for verídica, a emissão de títulos ocorre no momento em que restrições a viagens internacionais e internas para prevenir a propagação do vírus, enfraqueceram o comércio doméstico e cortaram o intercâmbio comercial na fronteira com a China. Então, essas medidas de isolamento são medidas que estão sendo tomadas em todo o mundo. Em todo o mundo houve uma retração econômica. Imagine na Coreia, que é um país basicamente dependente do extrativismo mineral e da agropecuária, que são produtos produzidos em qualquer país do mundo. Logo, o comércio internacional tem uma queda significativa. Para piorar, como a gente já havia pensado junto com vocês, é claro que com a China em suposta recessão, a Coreia do Norte vai depender menor, menos, é claro, dos recursos do gigante asiático. A emissão repentina de um montante tão alto de títulos de dívida em um só ano é fora de comum, sobretudo num país socialista. Diz Peter Ward, pesquisador da Universidade de Viena em Seul e que estuda a Coreia do Norte. É o primeiro sinal de que o país está sob tensão financeira muito grande em decorrência das sanções e do vírus. É claro que o administrador principal, o Kim Jong-un, está então tentando retirar, ou melhor, forçar a colaboração de quem tem dinheiro, já que o regime da Coreia do Norte é que enriqueceu essas pessoas. Então ele está tentando trocar títulos pelo dinheiro líquido para movimentar a economia do país nessa situação especial de rescalonamento, de adaptação à economia, sobretudo à redução do comércio com um grande parceiro. Ele acrescenta que não haverá garantia de pagamento para os compradores do títulos e que o governo norte-coreano se mostrou basicamente incompetente em matéria de tomar boas decisões de investimentos e fornecer serviços sociais. O UAU, se essa admissão for procedente, é a primeira vez que eu vejo um país socialista, após o momento Gorbachev, admitir que não foi competente para fazer a distribuição de renda, melhorar as condições de vida da população. E o outro detalhe que me chamou a atenção no parágrafo é que os títulos talvez sejam papéis podres, porque o governo da Coreia do Norte não garantiu que pagará por estes papéis. Ele vai roubar muito dinheiro de pessoas que sabem como gastá-lo com coisas que são boas para a economia, obras faraônicas, palácios para o líder e propinas para a elite, diz o analista. Ok? Só que são obras temporárias e que dão um emprego rápido e é óbvio que para que você continuasse a manter esses empregos, você precisaria infinitamente construir obras. Mas o país tem limite, os recursos têm limite e a elite também não tem condições de ficar mantendo o tempo todo um suporte para o Kim Jong-un. Se acontecer de fato isto, já que a reportagem deixa em dúvida se realmente foi emitido esses títulos, Se de fato acontecer isso, pode ser sim que a dinastia Kim caia. Porque, obviamente, os poderosos, sobretudo financeiramente falando, não vão suportar por muito tempo serem espoliados no seu dinheiro, apesar que eles fizeram isso com a população durante a vida toda. Seria, evidentemente, saboroso. Mas isso é pouco provável e é mais provável que a dinastia Kim abandone o governo e talvez seja um passo para que a Coreia do Norte caminhe no sentido da economia de mercado. A FIT prevê um encolhimento de 6% do PIB norte-coreano neste ano. É bastante para um país socialista, nós não temos a menor dúvida, só que o Brasil, por exemplo, hoje, as agências que avaliam o mercado disseram que o Brasil vai decrescer mais do que a Coreia do Norte, 8%. E existem aqueles mais pessimistas que já falam a partir de 10%. O pior desempenho desde uma queda de 6,5% a 23 anos. É uma revisão de quase 10 pontos percentuais para baixo em relação à previsão anterior. Mas, em função da situação internacional, é óbvio que isso não nos traz nenhuma espécie de novidade. No entanto, se realmente o governo da Coreia resolver retirar o dinheiro desta elite, pode ser que nós tenhamos mudanças significativas. Nós vamos ficar por aqui, vamos fazer uma segunda parte da reportagem, para que ela não fique tão longa, e teremos o prazer de falarmos um pouco mais sobre a Coreia do Norte. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.